Abrimos essa edição com um recado importante para os estudantes que conseguiram uma vaga em Universidade Pública pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A partir de hoje, eles já podem fazer as matrículas nas instituições. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta tem mais informações pra gente. Tiago, bom dia! Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Como você disse, as matrículas dos selecionados devem ser feitas a partir de hoje até o dia 16 de agosto. A consulta do resultado de quem foi selecionado pode ser feita na página do SISU ou nas instituições para as quais fizeram inscrição. Essa chamada é referente a vagas para o segundo semestre de 2021. Foram disponibilizadas 62.365 vagas em universidades e outras instituições de ensino superior. Cada candidato pode escolher até dois cursos e pode participar quem fez o Enem e não tirou zero na redação. Agora é importante, os candidatos não selecionados nessa chamada vão poder manifestar interesse na lista de espera do SISU entre os dias 10 e 16 de agosto para as vagas que eventualmente não forem ocupadas. Renata. Muito obrigada, Tiago, pelas suas informações. Bom dia pra você. ays 10 e 17. E aí